Que história é essa de que John Tector vai tentar construir um novo estádio para o Botafogo? No vídeo de hoje do Futebol News você vai saber toda essa história. Eu também vou te trazer informações sobre Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, que pode deixar o clube rubro-negro. Falo também sobre a possibilidade do Fluminense virar sociedade anônima de futebol, além de diversos outros assuntos. Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. E para você que chegou agora no meu canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo para mais um vídeo do Futebol News. E de iniciarmos com qualquer tipo de informação neste vídeo, eu só peço que você deixe o like nesse vídeo, que isso é muito importante, também se inscreva no canal, apertando esse botão de inscrever-se aqui embaixo, que isso é muito importante, e você não vai estar só me ajudando como você vai estar ajudando a si próprio, porque você se inscreveu nesse canal, você vai ter acesso a muitas informações sobre o mundo do futebol, notícias de bastidores, notícias de mercados de transferências, notícias de finanças. Além, a gente tem vídeos também aqui de curiosidades sobre o mundo da bola, sobre os jogadores de futebol, vídeos de listas. Então, eu sempre digo isso aqui no canal para as pessoas que são novas, que conteúdo é o que não falta, e realmente é isso que acontece aqui dentro do nosso canal no YouTube. Então, já se inscreve para não perderem uma novidade. Beleza? Agora que você fez todo esse processo, todas essas coisas, bora para o nosso vídeo. Para começar esse vídeo muito bem, galera, vamos começar primeiramente falando do Botafogo. O Botafogo tem a possibilidade de ganhar uma casa nova no futuro. Isso porque o americano John Textor, que é o dono do Botafogo, revelou que tem planos para construir uma nova casa para o Alvinegro, com uma capacidade menor do que a do Newton Santos. Esse projeto do John Textor é inspirado no estádio do Crystal Palace, que atualmente tem uma capacidade para 25 mil pessoas. E eu posso te garantir, eu assisto a Premier League, e sempre que tem um jogo do Crystal Palace, a casa é cheia. No último jogo, por exemplo, o Crystal Palace venceu o Arsenal por 3 a 0 dentro de casa, e o estádio teve uma atmosfera muito legal, porque estava lotado. Sempre que o estádio do Crystal Palace tem público, praticamente lota, porque a capacidade é menor, então não tem tanto espaço assim para faltar lugar. A torcida sempre dá uma lotada no estádio, quando não lota, não sobra quase nenhum lugar. Então essa é a ideia do John Textor, que não tem um estádio tão grande assim, por exemplo, de 50 mil pessoas, para que apenas a metade, 25 mil vá, e a outra metade fica extremamente vazia. Então ele quer um estádio com capacidade menor para lotar para toda a torcida aí, e não sobrar nenhum espaço sequer vazio. Pelo menos essa é a ideia do investidor norte-americano. Bom, John Textor deu uma entrevista ao jornal O Globo, e pretende que esse projeto pode durar cerca de 3 anos para ser concluído. John Textor, na sua entrevista ao portal, explicou, abre aspas, Nós, obviamente, ficaremos com o Newton Santos por um tempo, mas meu sonho é construir um novo estádio, pequeno para 25 mil pessoas. O Cerro Wood Park, do Crystal Palace, tem essa capacidade de estar sempre incrível, mas isso vai demorar um tempo. Acredito que é bastante alcançável. Se tentarmos complicar, fazer um estádio bonito, luxuoso, isso demoraria muitos e muitos anos. Mas, se fizermos o simples, um estádio para que as pessoas possam apenas assistir ao jogo, e com o tempo ir melhorando. Eu realmente gostaria de começar esse projeto mesmo daqui a 3 anos, fecha aspas, explicou John Textor. E aí, torcedor Alvinegro, você gostaria dessa história do Botafogo ter o Newton Santos, e ter um novo estádio com uma capacidade menor? Bom, deixe seu comentário aqui embaixo, e deixe a sua opinião. Agora, galera, bora falar de um assunto envolvendo clube-empresa aqui no Brasil. Mais um clube pode adotar a medida de clube-empresa no ramo de negócios no meio esportivo. O Fluminense pode ser o próximo clube a se tornar uma sociedade anônima de futebol. Segundo informações da mídia brasileira, o Fluminense teria iniciado ações com uma empresa que tem como as três iniciais da empresa WTG, e essa empresa é da BTG, para a área de negócios. A ideia do clube campeão do Campeonato Carioca é de receber uma ajuda financeira em futuros projetos. As conversas entre as partes seguem para uma avaliação de como essa empresa pode comprar os ativos do clube. Uma coisa bem importante, e isso pode facilitar muito nas negociações com o Fluminense, é que o dono da BTG é a torcedor tricolor. Primeiramente, as conversas entre o Fluminense e essa empresa não são para transformar a equipe em SAF, mas isso pode acontecer no decorrer de todas as conversas desse processo. E aí, você aprova o modelo do Fluminense se torna a sociedade anônima de futebol atualmente? Bom, e a torcida tricolor, deixe seu comentário aqui embaixo para estar vendo a opinião de todos vocês. Bora falar agora de Corinthians, galera. O técnico Vitor Pereira está avaliando o elenco, e depois de avaliar as carências do elenco e dos jogadores que ainda vão permanecer, chegou a hora de pensar em reforços dentro do timão. O primeiro deles, inclusive, seria um compatriota do técnico português. Segundo o jornalista Sammy Carvalho, o Corinthians encaminhou a contratação do lateral esquerdo Rafael Ramos, que hoje em dia atua pelo Santa Clara, de Portugal. O jogador tem 27 anos e na atual temporada soma 31 jogos, e essa é a terceira passagem, ou melhor, o terceiro ano do Rafael Ramos com a camisa do Santa Clara. Porém, o Corinthians não deve parar por aí na busca por reforços, e também deve contratar mais dois jogadores do campeonato português. Pelo menos, é o que afirmou o jornalista Luiz Pinto Coelho. O jornalista também publicou que o Corinthians avalia as contratações do Meia Pedrinho e do atacante Rubem Lameiras. Teto, respectivamente, um pelo Gil Vicente e outro pela Vitória. Agora, para encerrar esse vídeo, galera, vamos falar do Flamengo. Mesmo sendo o principal nome da equipe rubro-negra, o atacante Gabigol vem recentemente se atendo, ou seu nome é envolvido em polêmicas nos bastidores do clube, inclusive em polêmicas com o técnico português Paulo Souza. Segundo o Jorge Nicola, no intervalo do jogo contra o Fluminense pela final do Carioca, Paulo Souza teria cobrado os seus jogadores para eles atuarem da forma que ele estava mandando. Porém, eles aparentemente não deram muito ouvido. Segundo o Jorge Nicola, Gabi não teria gostado da forma que o treinador falou com eles, então decidiu intervir. Começaram, então, a surgir possíveis rumores sobre a saída de Gabigol do Flamengo. Vale lembrar que seu empresário não descarta uma saída do jogador do elenco rubro-negro. Ao jornalista Jorge Nicola, o empresário de Gabigol, que é o Júnior Pedroso, disse, abre aspas, Então, o Júnior Pedroso deixou no ar que o Gabigol não tem uma permanência 100% confirmada dentro do Flamengo, depois de todas essas conturbações que o Flamengo vive nos bastidores, e se dependesse dos conselheiros do Flamengo, se dependesse do presidente, se dependesse da torcida, o Paulo Souza já teria sido demitido há muito tempo. Segundo o próprio jornalista, o único que apoia a permanência do Paulo Souza hoje no Flamengo é o Marcos Braz, porque também foi ele quem contratou o Paulo Souza. Então, o Marcos Braz não queria admitir o erro que foi contratar o técnico português. Então, ele está bancando a permanência do Paulo Souza no Flamengo, porém, ele praticamente perdeu o comando do elenco, os jogadores praticamente não obedecem mais o que ele fala, tanto que, como eu falei aqui, ele cobrou dos jogadores no vestiário, o resultado foi o Fluminense campeão carioca. Então, o Paulo Souza perdeu o comando, e o único que ainda dá uma vida para o Paulo Souza dentro do Flamengo é o Marcos Braz, mas, dependendo da situação do Flamengo nos próximos dias, nas próximas semanas, vocês podem ver na mídia o Paulo Souza sendo demitido. Bom, galera, é por aqui que eu fico, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, se inscrevam no canal, apertando esse botão de inscrever-se aqui embaixo, também deixa o like e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, para esse vídeo atingir o máximo de pessoas possíveis, e para mais pessoas possíveis se manterem muito bem informadas sobre o mundo do futebol. Beleza? Uma ótima quarta-feira para todos vocês, e a gente vai se ver no próximo vídeo. Até a próxima! E aí 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 Obrigado.